Música Mufayuta, lelopa, miyatewe Música 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 Eike Música Música Salva-lí, levirá-lí Salva-lí, léaí, poléíohé Léva-a-líohé Léva-a-lí, levirá-lí, levirá-lí Tolangona na, omlo-osumusumai Léaí, solié, chalama Se samvali aking, eóói, levirá-lí, levirá-lí Sabi-mahali, ó, senói Te lyulí, vás yulóé Matangfa ang along-alo E a oe, a yomana o E te tui unha, masagali Lepi pa oa, salsali Me a ibole, e oe Leva a ma o oe Sa mle mo fai o sa oe Feli wa iso oe Matawu fa a hano ngado E a oe, a yomana o E te tui unha, masagali Lepi pa oa, salsali Me a ibole, e oe Leva a ma o oe Me a ibole, e oe Leva a ma o oe Leva a ma o oe